O Superior Tribunal de Justiça considerou legal a contratação de 200 funcionários temporários sem concurso público para a Agência Nacional de Saúde suplementar. A contratação foi questionada pelo Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação. A entidade queria anular a portaria dos Ministérios do Planejamento e da Saúde que autorizou a contratação, mas o relator do processo na primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, ministro Benedito Gonçalves, destacou que a administração demonstrou acúmulo de trabalho e demanda crescente, que não poderiam ser atendidos pelos atuais servidores. Além disso, não há cargos vagos ainda e a espera pela eventual realização de um concurso poderia acarretar prejuízos tanto para os cofres públicos como para a sociedade. A sessão negou, portanto, o mandado de segurança por unanimidade de votos.